Se você é caque, presta muita atenção nesse assunto hoje, porque isso é essencial para quem vai dar mais disparos, para quem vai praticar, para quem vai competir e quem quer ter principalmente precisão aí nos seus equipamentos de longo alcance. Sim, vamos falar de recarga e já peço a todos que deixem o joinha, compartilhem com os amigos, acho que muita gente precisa saber sobre esse tema. Nesse vídeo a gente vai focar mais em prensas, tanto é que tem uma aula aí para vocês durante o vídeo com o grande Douglas Robaschi, já vou apresentá-las para vocês, antes de estar mostrando prensas e as opções interessantes, já peço a todos que entrem no grupo de WhatsApp do canal, se você não está nesse grupo, meu amigo, essa semana vai ter muita coisa legal, inclusive o Recarga Club está comemorando 5 anos, sim, está fazendo aniversário, e quem ganha o presente é você, entra lá no grupo, todo dia por volta do meio dia e meia, eu coloco várias coisas que você não vai querer perder de jeito nenhum, e se você se interessa por prensas, aí que você tem que estar lá no grupo mesmo, porque tem umas palavras mágicas lá que vão te fazer ficar muito feliz no final do dia. Poxa, mas a recarga vale a pena mesmo? Vale, e muito. Quem faz recarga hoje, por exemplo, de 9mm, está saindo aí na casa, cada disparo vai sair na casa de uns 2.2, 2.3, dependendo, né, lógico, dos insumos, quanto o original está na casa aí dos 5.5, 6, menos da metade. Enquanto se fala em calibres de alta velocidade, aí, meu amigo, aí que o negócio fica mais interessante. Uma recarga disso aqui sai menos do que uma original disso aqui. Enfim, pessoal, dá uma olhadinha aí nas prensas. Fala, pessoal, beleza? São Alcoate aqui. Hoje eu vim apresentar para vocês opções, hein, para quem quer fazer recarga, e se você não conhece a importância da recarga no tiro, a gente está aqui com o Douglas Obaski. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom, seu mano. Tem um excelente canal também falando sobre recarga, e a gente está aqui no Recarga Club hoje, no evento aqui da Shot Fair. Aqui, pessoal, está bem vazio porque o evento ainda não abriu, então, basicamente, não está aberto a público ainda. A gente vai mostrar as principais prensas, tanto as mais acessíveis, quanto as de alta produção ali, para clubes e atletas de altíssimo desempenho. Vamos começar aqui, então. Acho que as mais acessíveis serão as da marca Lee, Lee Precision. O cara que ele está começando, ele tem talvez dois calibres, um 38, um 9mm, ou sei lá, algum similar. O cara que ele pretende fazer, sei lá, umas 300 recargas por mês, não vai tirar muita coisa. O que você indicaria para ele? Bom, a linha da Lee é uma linha básica, iniciante, porém, te dá a possibilidade de trabalhar com mais de um calibre, pela facilidade de algumas prensas deles de troca rápida de calibre. Então, aqui a gente tem a Classic, que é uma prensa mais tradicional, tá? Ela trabalha com um sistema de rotação, onde tu pode trocar esse cabeçote aqui, colocando mais de um calibre e colocando apenas um shell para esse determinado calibre. Então, tu tem uma prensa de estágio único, porém semi-progressiva. Essa aqui, inclusive, é uma das minhas favoritas, pessoal. Ela não tem um custo muito elevado, é pau para toda obra. E o legal dela é que você tem vários calibres ali, rapidinho, e deixa o que você quer. A grande novidade em relação a esse tipo de prensa é a nova turret, a Ultimate. Essa turret, ela é de cinco estágios. Ela vem inovando esse sistema de indexação e de rotação, onde tu também tem essa parte rotacional aqui do disco com um único estágio. Ela te dá uma possibilidade para eu trabalhar com mais opções, como esse Bullet aqui. Quem quer algo versátil, que não seja uma fortuna, né? Porque tem algumas aí que a gente vai mostrar que são de alto desempenho, mas é focado para clubes. Essas aqui, pessoal, são até bem acessíveis, né? E tem linhas mais acessíveis ainda, tipo assim, é quase uma carabina 22, né? É isso. Em questão de custo. Mas essas aqui são para acelerar a vida sua, caso você queira colocar um acessório, né? Um polvorinho, entre outras coisas. Aqui a gente tem uma opção ainda com mais recurso, né? Onde tu tem um engate rápido para substituição de DICE. Ela não tem a rotação superior, como na TUD, porém, ela tem o sistema de rotação de shellplate, onde o movimento vai fazendo a indexação. Então, essa aqui é uma prensa totalmente progressiva. Não a cada movimento já vai saindo uma munição. Diferente dessa daqui, que precisa fazer todos os estágios naquela munição para concluir ela. Então, essa aqui é para quem quer um pouco mais de velocidade. Um pouco mais de velocidade. O cara vai trabalhar ali, sei lá, umas duas mil recargas, talvez. Ou até mais, né? Acho que dá para... Ou até mais, com certeza. Duas mil por semana, capaz, né? Trabalha tranquilamente. Mostra aqui para a gente agora as mais simples. Aqui a gente tem prensas. Essa aqui é uma prensa O. Uma prensa para quem gosta de utilizar rifle. Ou pode trabalhar até com recarga de munição normal, como 380, 9mm e outros demais calibres. Porém, vai fazer a regulagem uma a uma. Então, é uma prensa para quem tem mais tempo e quer trabalhar com uma recarga de, vamos dizer, 50 tiros por semana. Algo bem simples, tranquilo. Isso aí. E essa aqui é mais simples ainda. É o sistema C. Uma prensa um pouquinho mais frágil. Alguma coisa mais simples ainda. Onde não vai carregar. Vai carregar simplesmente um 38, um 380. Em estágio. O único movimento por movimento. Cada etapa individual. Então, esse aqui não é focado para calibres de alta velocidade. Por exemplo, um 308. Esses outros calibres. Ela é, vocês podem ver, pessoal, o formato dela não é para algo mais robusto. São calibres mais comuns, geralmente pistolas. Já para o pessoal que também quer algo mais simples, mas quer calibres de alta velocidade. Por exemplo, um 556, um 308 Winchester, 762 e até maiores, né? Existe alguma linha, assim, para eles de qualidade que não sejam mais salgadas também? Sim, né? A gente tem a linha da Redding, de prensas da Redding. São prensas mais robustas, prensas mais resistentes. Vamos lá dar uma olhadinha nela. Aqui a gente tem as prensas O da Redding. Prensas mais robustas. Prensas que vão aí para 308, 3006, 300 Winchester Magno. Dependendo do calibre, calibres mais fortes como esses aí, eu recomendo essa prensa aqui. É uma prensa mais resistente, uma prensa O de aço fundido. E para quem quer trabalhar com um 556 ou um 308 apenas, essa daqui é uma excelente opção. Também uma prensa O toda de aço. É, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Quem vai usar calibres, por exemplo, 556, esses de alta velocidade, é quase que obrigatório fazer recarga. Por conta dos custos. As originais, elas são absolutamente salgadas aqui para o Brasil. Você não vai ficar aí dando dezenas, centenas de disparos com as originais. Vai sair uma fortuna no fim do mês. Isso aqui faz uma redução imensa de recursos, né? Por conta que você pega os insumos, monta, né? E esse tipo de calibre tem uma grande vantagem também de você deixar ele do jeito que a sua arma gosta. A gente não percebe tanto isso, tanto, né? Nas armas curtas, né? Até porque não é para tão longe. Mas quando você pega esses calibres de alta velocidade, às vezes você trabalha ali 300 metros e distâncias muito maiores, né? A facilidade com esse tipo de prensa te permite munição adequada para o teu rifle. Buscando tirar o melhor desempenho do teu rifle, do teu cano, do teu conjunto. Então, tu vai trabalhar com insumos de excelente qualidade para que tenha a melhor munição dentro daquela especificação do teu rifle. Que hoje em dia, o que que tem? A munição de loja, a munição de fábrica, nem sempre é a melhor munição do teu rifle. Assim tu consegue trabalhar de acordo com o que tu precisa da munição. Exatamente. Quando se trata de calibre de alta velocidade, pessoal, por exemplo, um 308, você pode ter até elementos interessantes na munição. Uma boa ponta, um bom propelente, um bom estojo, espuleta, enfim. Só que, às vezes, para o seu rifle, não tem o comprimento ideal ou outros fatores ideais para que dê aquela precisão que a gente busca, né? Então, a recarga é essencial para você adequar aquela munição para o seu tipo de arma. Então, esse tipo de calibre, para quem vai atirar de longe, é essencial esse tipo de equipamento. Essa aqui é a T7, né? Essa é a T7. Essa aqui eu tenho uma. Ela é semelhante a uma pança O, porém, de vários estágios, tá? Quem vai utilizar essa pança? Quem não quer um... quem quer mais de uma opção de calibre, porque tu pode trabalhar com dois conjuntos aqui, e utilizar parcialmente ela para um lado, ou parcialmente ela para fazer todo o ciclo para o outro lado. Quem vai fazer uma recarga de 5,5,6, com maior quantidade, e vai usar num rifle semi-alto, ele não tem necessidade de utilizar uma pança O. Então, ele pode utilizar uma T7 com uma grande facilidade, e agilizando a recarga dele nesse sentido. Só um minutinho da atenção de vocês, apresentar o grande Diogo Machado. Ô Samuel, obrigado. Aqui o idealizador do Recarga Club, e ele agora está com um lançamento aí de livro. Eu ainda não tive tempo de ler, porque ele lançou aqui na Shot Fair. Foi um trabalho de muitos anos. Ele é numa linguagem que tanto a pessoa que nunca viu uma arma, que nunca atirou na vida, nunca recarregou. É essa parte de acessórios para limpeza que é importantíssimo, viu? Isso aqui é importantíssimo. Muito legal. A pessoa vai entender tudo, Diogo. Vai entender absolutamente tudo. Desde o início, por que o estojo é de metal, por que o estojo é lecônico, como é que um DAI funciona, por que um é de carbide e outro não é, quais são os principais requisitos de segurança antes da recarga, durante e depois. Ele não trata apenas de conceitos já deste ladozinho, não. Ele é todo fundamentado desde o iniciozinho, e a gente vai enfriando aquele conceito para você se familiarizar com aquele assunto inicialmente, para depois você entender de forma mais abrangente as suas especificidades. Eu vou voltar agora ao conteúdo aí das prensas para vocês, e quem ainda está iniciando nesse mundo ou quer aprender mais sobre ele, né? Porque aqui vai do iniciante até o... Perfeito, hein? Desde a pessoa que é iniciante, desde a pessoa que é mais avançada, eu tenho certeza que esse livro vai ter muitas contribuições. Tem vários assuntos inéditos que nenhuma literatura do mundo trata. Esse livro não trata sobre isso. Obrigado, Samuel, por o espaço. Obrigadão, Diogo. Vamos voltar para as peças. Obrigado, viu? E essa daqui? Qual seria? Essa eu não conheço. Essa daqui é semelhante à T7 da Ready, porém essa aqui tem oito estágios e é da Lime. É uma opção, um kit, inclusive esse kit aqui é um kit bem interessante, ele já acompanha o polvorêmpico e vende mais acessórios. É um kit pronto para recarga. A prensa com os demais acessórios já vem tudo junto num pacote só. Para quem está iniciando e pretende fazer até dois calibres e num desses calibres é um rifle, eu recomendo essa prensa. Por exemplo, ele tem uma 9mm, ele tem um 5.56, essa prensa aqui vai atender ele tranquilamente nesse pré-requisito, sendo uma prensa muito robusta, toda em aço e muito resistente. Isso é interessante, pessoal. Muitos de vocês aí já tem o padrão ali, 9mm, 5.56, né? E está aí torrando a grana pesada, originais, né? Pode ser uma excelente solução. Eu tinha até feito um vídeo no passado calculando mais ou menos quanto que o cara torraria ali se ele investisse numa prensa, em quanto tempo ele economizaria o investimento que ele fez nas recargas. Mas na época, que as prensas estavam basicamente nos valores que estão hoje, né? E os insumos, as munições não estavam tão caras. Na época, 1.100 recargas, o cara pagava os insumos das 1.100 recargas e a prensa. Hoje eu acho que o número de recargas vai ser bem menor. Não, vai ser menor, porque as prensas elas não subiram. Basicamente, você olha os valores das prensas no passado, está quase a mesma coisa. Só que a das armas e das munições, principalmente originais, dobraram praticamente. Então, é interessante que é uma das coisas que mais valem a pena nesse mundo do dinheiro, é a recarga. Porque você vai atirando e a economia vai pagando a prensa muito rápido. Vamos conhecer agora as de alto desempenho. Vamos lá. Ah, pessoal, e agora temos a famosa Dillon, né? A gente já reconhece pelo azul, azul patenteado da Dillon. Viu esse tom de azul aqui? Pode saber, é dessa marca. Que é uma das mais famosas, se não for a mais famosa de recarga hoje, né? Hoje, quando se fala em qualidade de recarga, todo mundo fala em Dillon. O que a gente tem numa prensa como essa daqui, que é a 750? É uma prensa progressiva, de cinco estágios, onde tem um fácil substituição para mudar de calibre. Então, o atirador tem lá 9, 380, 40, 38, tem 4, 5 calibres. Ele tem os kits, onde ele consegue fazer a substituição com facilidade e versatilidade. Trocou aqui, pronto, trocou. Tirou, vai trocar mais o disco para o próximo calibre. Então, em questão de dois minutos, tu faz essa substituição. E é uma prensa que ela te dá aí uma produção hora, em torno de 700 munições hora, dependendo do calibre. Com isso, tu pode ter um fluxo aí de 2, 3, 4, 5 mil tiros mesmo, tranquilamente, sem ter nenhum desgaste na prensa, sem prejudicar a prensa e tendo sempre uma munição de qualidade. Inclusive, pessoal, isso aqui é muito comum em clubes de tiro. Às vezes, é a primeira prensa do clube e ele tem uma demanda similar a isso que foi citado. Isso aqui é a porta de entrada para muitos clubes. Só que tem clubes que já estão com muitos filiados. Não só para clubes também, né? Vocês devem conhecer muitos atletas, vocês devem ver aí no fundo, até de alguns atletas famosos, né? Essa prensa aqui ou alguma similar. E para aquele cara que tem uma demanda muito superior, em altíssimo nível, ou para aquele clube que já tem muitos filiados, o que você indicaria? Olha, para clubes que tem uma tiragem grande, principalmente do calibre 9, que é o carro-chefe hoje, nos clubes, tem uma sugestão. Tem um lançamento que é a X10. E, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês como sugestão. Vai ficar bem no canto aqui embaixo, bem nas recomendações de vídeo. Um vídeo completo aqui mostrando tudo o que é essa X10. Pessoal, isso aqui é uma máquina, o negócio é quase com a indústria aqui. É fora do comum. Vai ser lá no canal do Robáss, que vai estar de sugestão aí abaixo para vocês. Não se esquece de curtir e se inscrever. Conheça lá, tudo sobre prensa que tem no canal dele. Aproveita e já se inscreva lá também. E muito obrigado, Douglas. Obrigado por dar essa farinha. Espero que tenham gostado. As dúvidas de vocês, deixem aí nos comentários que a gente vai criando mais conteúdo. Um abração, pessoal. Um abração. Até a próxima.